Quem vê Marilda desempenhando as funções no posto de combustíveis, não imagina, mas ela já esteve entre a vida e a morte. Eu fiquei 35 dias internada, 5 dias em comas e 30 dias me recuperando. Fiquei 17 dias no UTI, me recuperando, depois fui para o quarto e com 35 dias eu estive alta e saí andando do hospital. A frentista foi atropelada às 5h40 da manhã no caminho para o trabalho. O acidente ocorreu na linha azul, uma importante via expressa de Macaé, no norte do estado do Rio. O motorista, que estava em alta velocidade, fugiu sem prestar socorro. Ele me atropelou no acostamento e ele não prestou socorro. E se uma pessoa passasse, não me encontrasse, eu estaria morta hoje. As cicatrizes e sequelas do acidente fazem parte da rotina de Marilda. Antes eu vivia uma vida normal, mas hoje em dia tem as limitações. Hoje em dia eu não posso mais andar de bicicleta, como eu andava antes. Tem as limitações para o trabalho, eu voltei a trabalhar, mas com algumas restrições. A frentista é uma das milhares de vítimas das imprudências no trânsito. O índice de acidentes é alarmante e só aumenta em todo o estado do Rio. Para se ter uma ideia, é como se 5 pessoas morressem e 68 ficassem feridas por dia, vítimas de acidentes de trânsito. Os dados são do Instituto de Segurança Pública do Rio. No primeiro trimestre deste ano, foram quase 500 mortes. O número corresponde a 23% do total registrado em todo o ano passado. Já em relação aos feridos, de janeiro a março, foram mais de 6.200 vítimas. Um aumento em 19% no comparativo com o mesmo período de 2023. Os acidentes a cada dia estão maiores, principalmente relacionados a ultrapassagens incorretas, a alta velocidade, ou seja, a imprudência e imperícia dos condutores. Parece que a cada dia, ao invés de diminuir, apesar de termos campanhas e tudo, aumenta os acidentes que envolvem vítimas. Por concentrarem o número maior de veículos em velocidades mais elevadas, as vias urbanas de trânsito rápido e as rodovias são também os principais cenários de acidentes. A imprudência dos condutores é o que está por trás da maioria dos casos. Mortes no trânsito que poderiam ser evitadas. Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas em uma colisão na RJ 106, em Rio das Ostras. O motorista do carro de passeio invadiu a pista contrária e bateu de frente com o ônibus. O condutor morreu na hora. Ainda na rodovia Amaral Peixoto, uma carreta atingiu a lateral de um coletivo ao desviar de um carro que fazia uma manobra no acostamento. A colisão deixou três pessoas feridas. Acho que falta um pouquinho mais de responsabilidade e amor à própria vida e à vida do próximo, principalmente. Porque parece que para eles não importa muito se estão em alta velocidade, se vai perder uma vida ali, outra aqui, não tem importância nenhuma. Quem vivencia essa triste realidade ou já foi vítima de acidente, pede mais prudência e responsabilidade no trânsito. A maioria dos acidentes, eles podem sim ser evitados, principalmente os que se dizem em respeito a ultrapassagens incorretas. Que são ultrapassagens em pontes, em viadutos, tem uns que ultrapassam pelo acostamento, que é totalmente errado. Então, isso tudo são acidentes que você pode evitar. A imprudência está aí e está muito grande. A pessoa tem que ter consciência, tem que ter respeito com a vida do próximo. Não só com a vida do próximo, mas com a própria vida mesmo. Porque às vezes, um erro deles, eles colocam a vida deles, da família deles e a nossa em risco.